Estamos aqui, na viagem de Pernambuco aqui, ó. Pegado o safado em 2020, 2021. Carregadeira PMC em 80. Tá faltando um vídeo aqui do lado da lança. Mas vamos colocar. Tô com o carro, tô com o carro. Olha aí, ó. Bichão. Saradão aí, ó. Nossa, o carregado. Cozina com o caú, viu? Cozina com o caú. Vamos pro carro. Hoje, por exemplo, é a primavera ali. Tá aquela pressão. Tá aquela pressão. Você tá entendendo a pegada, não. Vamos que vamos. Em nome de Jesus, concluí mais uma safra. Para agora, é o nome dele. Tô com o carro.